E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, já estamos de volta e com mais Brawl Stars, mano, isso mesmo, bora lá então, porque é o seguinte, eu tô aqui na minha conta e eu quero mostrar pra vocês que eu zerei o joguinho, sim, zerei o joguinho, meus amigos, por quê? Bom, eu tô com 15.474 troféus e se você for ver aqui, já voltou pro começo, eu falo, por quê? Porque, manos, olha o que eu já passei, já passei por todos os tipos de recompensas, todas as recompensas possíveis e cheguei aqui, aí você fala, mas Bruno, falta isso aqui, cara, não, mano, esse aqui é a última meta, a última meta, ganha 150 de ouro ali, é chegar em 14.500, eu já passei quase mil disso, sim, já passei quase mil, Isso daí, já tô com 15.474, zerei a régua de troféus possível e agora eles já nem contam mais, já tem gente com 20.000, 21.000, é muito troféu, eu ainda tô nos meus 15.474, mas tá GG, bom, vou fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó, o primeiro pegar aqui, grátis, minha duplicadora de fichas aqui, tranquilão, e também eu quero mostrar pra vocês que pra quem aí não se ligou, o apoiador, ele cai depois de 7 dias, então, renovem aí, bota aí, Bruno Clash, de novo na sua loja, pra poder comprar gemas, você vai ajudar aqui o canal também, manos, bom, é o seguinte, eu tenho bastante coisa pra fazer, ó, eu tenho muitos eventos pra fazer aqui, inclusive, esse aqui que é o Sede de Poder, eu quero jogar o Sede de Poder com vocês, pra poder ver como vai ser essa doideira, bom, o Sede de Poder, ele, simplesmente a ideia é, dá aí, é, é, dá mais dano, matar, mais aí, caça ao chefe, ele caça ao chefe, é, dá mais dano no chefão, no robôzão, e pra isso todo mundo vai dar dano nele, então pra isso eu pego sempre um Brawler que dê muito dano ao chefão, normalmente eu vou de coach, ou de, é, pan, então acaba ajudando bastante, vamos agora nessa aqui, ó, com o nosso coachzeira, tá com 525 de troféus, e vamos com ele, com o nosso coachzeira, ah, deixa eu ver só, qual é o poder que ele tá, ele tá com o alcance da velocidade, o coach aumenta em 11%, ah, vamos aqui, ó, vamos aqui, o alcance e a velocidade, então tá com alcance maior também, bora lá, então, vamos jogar aqui no Sede de Poder, no caça ao chefe, nesse momento, vamos lá então, partiu agora, é isso, vamos lá então, chegamos aqui no caça ao chefão, a ideia é tentar pegar aí uns cubinhos, ficar um pouquinho forte pelo menos, e depois partir pro chefão, porque não importa matar alguém ou não, o importante aqui é dar dano no chefão, então tem que dar dano no chefão, independente do que aconteça, é que no caminho você vai ter que acabar se virando ali, contra algum dos Brawlers que vão vir aparecer no caminho, né, então você vai ter que dar dano, vai acabar dando dano nos Brawlers também, né, ó, mas já tamo dando dano lá, ó, tamo em terceiro, primeiro agora, bateu ali bastante, agora vamos dando dano de leve, vai, vai dando dano ali, tem que escapar ali dos, opa, dos tiros, dos tiros, opa, escapamos, escapamos, ó, vai tentando bater, os caras tão tentando matar eu ali, hein, cê viu, né, tá tentando matar eu ali, hein, tá tentando matar eu ali, eu vou morrer, vou morrer, não tem jeito, estamos em primeiro por enquanto, mas tem que manter isso daí, tem que dar mais dano pra manter, vamos lá, vamos pra cima, vamos achar onde tá o chefão e já vamos lá, hein, já vamos lá, opa, tá aqui, tá aqui, então vamos lá, vamos dar dano ali, dando dano de leve, puxar aqui o, opa, opa, calma aí, calma aí, calma aí, negão, calma aí, negão, bora, 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 dá dano, dá dano, mais dano, mais dano, mais dano, mais dano, boa, tamo dando dano ali, escondidinho de leve, sem ninguém, sem chamar atenção de ninguém, tá tranquilo, por enquanto, ó, primeirão, ai, 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 não pode, não pode, ai, morri, bom, estamos em primeiro, já foi 50%, estamos bem, galera, estamos bem, vamos ver se vai dar bom, vai terminar bom, acho que a gente tá muito longe do chefão agora, vamos ver se vai dar certo, até eu subir lá, pode ser que alguém dê dano, né, então, ó, tá ali, vamos ver, vamos ver, dê minha ult, isso é muito bom ali, ai, matou eu, mas estamos em primeiro, hein, vamos ver se alguém passa, eu acho que ninguém vai conseguir passar a gente não, mano, a gente deu muito dano, mano, e agora começa a dar dano, é, duplicado, a galera começa a bater, é, duplicado não, de todo mundo, então, ó, acabou, ficamos em primeiro, pegamos o primeiro na primeira tentativa, muito bom, primeira sede de poder, deu aí, primeirão, tranquilo, 38 GG, moleque, com o Colt, mano, muito bom, hein, muito bom, já pegamos o primeiro, vamos de novo, então, agora a gente vai ver, vamos, não, vamos com o Coltzão de novo, porque eu não vou brincar, né, aqui não é pra brincar, aqui é pra conseguir resultado, então, sede de poder com o Colt, nessa, nessa comemoração, a zerada do, do joguinho aqui comigo, no Brawl Stars, vamos ver como vai ser, hein, vamos lá, o importante é dar dano, mano, tem que dar muito dano, tem que dar dano pra caramba, ó, já tô dando dano ali pra caramba, conseguimos ali, dar um danozinho agradável, estamos dando dano, é capaz de a gente morrer, mas, ó, vamos dar dano ali, boa, escapei da morte, escapei da morte, isso é muito bom, vou dar uma segurada aqui, já estamos em primeiro, estamos em primeiro, ai, nossa, nossa, agora vou morrer, agora vou morrer, agora vou morrer, não, não morri, não morri, não morri, não morri, beleza, não morri, tô segurando, agora vou ter que dar uma segurada pra não morrer, né, porque, senão, até voltar, entendeu, essa é a ideia, até voltar é difícil, ó, tem que matar ali, ó, e agora a gente vai dar dano, boa, dano demais ali, ó, beleza, não vou tomar, ai, tomei, tomei, mas, beleza, estamos dando dano ali de leve, hein, estamos dando de leve, ai, estava batendo, a Shelly chegou em mim e acabou comigo, vamos lá, estamos em primeiro ainda, hein, a ideia é dano no chefão, mano, tá com esse modo aí, quer jogar, quer conseguir ganhar bons, ter bons resultados, vai de coach, mano, vai de coach, se você tiver a segunda Star Power é melhor ainda, e você vai ter aí resultados bacanas, hein, ó, vamos lá, tentar dar dano ali naquele chefão, batendo ali de leve, estamos dando bastante dano, hein, ó, a gente tá dando muito dano, hein, ai, agora deu aquela ajuda paradinha ali, tranquilão, ai, 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 nossa, tive que usar minha ult ali, tranquilo, nossa, matei, boa, matei, batei, ui, nossa, tô brigando ali pelas, pelas, nossa, pelas, pelos power, os powerzinhos ali que estão ali, mano, mano, vamos dar, vamos dar dano, vamos dar dano agora, vamos dar dano que a gente tá forte demais, o dano nosso é muito mais forte do que o de muita gente ali, então, a gente vai dar dano, dano ali, será que a gente vai pegar primeiro de novo? Vamos dar dano, nossa, acabamos em primeiro de novo, mano, a moleque, primeiro, primeiro, hein, mano, ah, cê é louco, duas vezes em primeiro, mano, que delícia, mano, ó, tranquilão, duas partidas com coach, duas em primeiro, tranquilo, deu bom, hein, deu bom, a ult, quando eu peguei aquelas powerzinhos, por que eu briguei pelas powerzinhos, porque aquilo lá deixava muito forte, aí minha ult ganharia muito poder e daria muito dano, eu conseguiria virar e conseguir tranquilo o primeiro lugar, consegui e deu certo, bora lá, bora pra ult, mas agora, será que vai dar bom ou será que vai dar ruim agora? Quem sabe, né, vamos lá, vamos de novo, mesma estratégia, galera, mesma estratégia, vamos pra cima, peguei aí, no começo nem vale a pena tanto brigar por power up ali, porque tá todo mundo meio que igual, entendeu? Então a ideia é tentar bater no chefão mesmo, dar dano no chefão mesmo, pra poder conseguir abrir uma vantagem boa de repente, Ó, já vai dando dano ali, às vezes eu fico quietão porque tô numa situação meio complicada, ó, tipo agora, não deu, ó, estamos em segunda, isso aqui a gente não conseguiu abrir uma boa vantagem, não conseguimos, então agora a ideia é ou eu bato bastante constante ali nele, ou eu consigo power ups como eu consegui na última, entendeu? É mais ou menos isso que eu preciso fazer, Não, agora não vai dar não, vai dar não, vai dar ruim aqui, ó, vai dar ruim aqui, já sabia, porque eu caí no meio de dois, caí no sanduichão, então não deu, ó, estamos em terceiro ainda, não tá mal, vamos ver se a gente consegue chegar mais próximo ali do chefão e bater nele, vamos dar dano ali pra poder ver se consegue bater bastante, já bater ali um pouquinho, ai, 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 estamos em sétimo, não tá nada bom pra gente, hein? Ai, tá difícil, essa daqui não tá nada bom pra gente, vamos ver se a gente consegue algum milagre, mas acho muito difícil a gente conseguir o primeiro agora, provavelmente a gente não vai tão bem nesse aqui não, hein? Opa, vamos ver ali o que dá pra fazer, ai, eu tô com a ult, Mas ele tá com a proteção Por enquanto ele tá com o escudo Então não adianta O ideal é tentar pegar ele Quando ele tiver sem esse escudo, né? Ó, agora, tipo agora, tipo agora Batemos bastante, estamos em quinto Estamos em quinto, diminuímos, sexto Acho que não vai dar pra passar muito disso, não Vamos ficar provavelmente em sexto ou sétimo Deixa eu ver qual vai ser a ideia Sexto, provavelmente é sexto Provavelmente é sexto, 1% Não vai dar, sexto lugar, tá bom, tá bom Primeiro, primeiro e sexto, não deu Essa aqui não deu porque o começo acabou que eu não consegui Muito dano, se eu tivesse dado uns dois Uns dois supers nele Poderia dar melhor, então é isso Pegamos um primeiro, um primeiro e um sexto Tá GG, tá bom demais Pra comemorar aí a zerada do joguinho Manos, é isso, mano E você, como você tá de troféu? Comenta aqui embaixo